Viado! Ok! Frota, você é diretor aqui, eu não vou falar nada de mal com você, porque eu quero continuar apresentando esse programa. Eu ponho a mão no fogo por você, você não é. Você fez aquele filme com a Bianca só, né? Viado! Ok! Que viado! José Negra é viado! Eu sou vi... Qual que é esse viado? Viado é você, meu irmão, tá legal? Eu sou malhado, eu sou definido, falou? Peraí, paraí, paraí. Não, de boa, de boa. Tranquilo. Quem que tá dirigindo? Sou eu. Vai ficar falando de Bianca aqui? É isso? Não, brincadeira, não ia ser aqui. Não, eu sei, mas... Mas não vai, isso aqui, imagina. Tranquilo, tranquilo. Beleza, tranquilo. Não, de boa, Denis. Isso não. Mas é brincadeira. Mas não vai, senhor. Não, não queda. Não vai, senhor. Eu tô p*** com isso, cara. Eu tô p*** com isso, entendeu? Pode chamar o Pelé, pode falar quem... Pode chamar quem quiser, entendeu? Eu tô p*** com essa parada. Pô, mas não ia isso aqui. Não, pô. Eu não ia, senhor. Pô, a gente é amigo, cara. A gente é amigo, não é amigo? A gente não é amigo? P***, entendeu? A gente é amigo, faz p***. Tá sempre fazendo a praça é nossa. Você é um cara maneiro, eu te considero, tenho respeito por você. P***, ele vai ficar fazendo essa palhaçada comigo? Entendeu? Não, eu tô bem p*** com isso, brother. Pode chamar o Pelé, chama a direção da casa. Leon, fala o que quiser. Não, não quero saber dessa p***. Não vai isso ao ar. Não vai. Fiquei p*** com o tio, cara. Não esperava isso de você de verdade. P***, Renio é gente boa comigo, entendeu? Pardini é gente boa comigo, René é gente boa. Você também, p***, até então você é gente boa comigo. E agora tu vai falar uma p*** dessa aqui, cara? Não vai isso, velho. P***, admiro você. Não, de boa, Zé. Não vai isso, velho. Me admiro você, cara. Me admiro você. Entendeu? P***, não vai isso. Falou, cara. P***, não vai isso.